Olá comandantes bem-vindos ao Cortinas da Vila é um jogo novo que saiu há alguns dias atrás de um desenvolvedor turco é bem Indy bem simples vamos começar aqui um jogo novo nós basicamente somos um engenheiro informático ou qualquer coisa do género que não conseguiu arranjar trabalho e começa o seu próprio estudo ontem mesmo houve um enorme update portanto muita coisa aqui é nova como por exemplo o modo Hardcore e o modo normal modo Hardcore nós começamos numa garagem no modo normal nós já começamos na Vila vamos então bom modo normal e ver como é que está então cortinas da Vila e este é o nosso bairro chama-se Vila e nós vamos viver nesta rua bom então vamos ver como é que é a nossa casa por dentro temos ali bem um ambiente start-up ali no resto do chão e este é o computador podemos criar nós somos desenvolvedores jogos ok nós podemos criar jogos como compras essas coisas não é e portanto podemos fazer aqui level ups tecnologias visuais temas pontos research tecnologia e essas coisas todas e deixando aqui para o resto do chão que é que nós temos aqui e a quando comprarmos coisas novas podemos mandar os móveis antigos para a loja em segunda mão e se vocês estão achar o jogo um pouco escuro no no YouTube é mesmo assim ok o Neuron Café onde nós vamos fazer os torneios Multiplayer e ok temos também coisas para a jardinagem no Garden Shop e portanto em princípio poderemos fazer updates fora da nossa casa e temos também aqui a General Store eu acho que aqui é onde nós compramos a comida e portanto tudo que nós precisamos estar no nosso bairro e vamos então começar boa sorte e somos então ultravolta Zuckerberg cada o sítio e aí 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 e ok temos 25 mil sei lá o que é que o petro dólar vamos entrar aqui na nossa casa está bem melhor que a garagem Jorge diz que o mandio e eu nem sei entrar na garagem e aí é só empurrar Ok a malta já aqui tá toda e vamos tentar falar com eles já tenho empregados e tudo por gatos não se calhar são colegas E aí e aí e aí e aí e aí e aí é o nome é interessante é interessante não é não este jogo não tem porque está só em turco em inglês não me engano quem tá a falar é da esquerda mal dá para ver as bocas de hoje e nós temos que pagar renda e temos que comprar comida e temos que ganhar dinheiro é só o que nós queremos fazer compras ou limpeza é vamos fazer limpeza o que é que nós no primeiro dia dividimos as tarefas não é e depois é que começamos a então a produzir será ou isto talvez seja uma tarefa para além das outras status não temos computador temos da cidade dá para comprar computadores para comprar computadores que é que o prestépto ou para me fixar-se penal e o que é menos da computer tables para using the button set up near the table when you presta OK OK bom então tempo daqui a nossa eficiência nós precisamos basicamente de uma casa limpa precisamos de comida e precisamos de bebida o alto aqui ó e eu tô carregando alto aqui não tá a fazer nada bem vamos fechar isto dá para responder aqui dá para responder com novos membros aqui em cima parece tínhamos o nosso computador é exatamente que dá para nós fazemos a nossa cena a quitar nossa empresa nível 1 já temos alguns fãs já começamos com fãs Ok e aqui o que é que nós temos aqui temos a cozinha alguma comida não muita mas basicamente os outros tipos pisgaram-se até nós conseguimos ter os computadores para eles portanto vamos criar um ente já não ficar um motor de jogo se vai ser a primeira coisa que nós vamos fazer aqui no nosso PC que os meninos são um bocado fraquinhos portanto tenham calma vamos começar o computador no h o gpu not found nesse que temos gpu não sei como é que vamos fazer um todo jogo mas tudo vai aqui vamos criar engine engine name é isso vai ser o cima Max um a qualidade vamos fazer nós temos dinheiro agora mas vamos fazer B para aí 50 mil esquece vamos fazer ser plataformas vamos fazer para já para PC o next jogos encriptados a e pode ser isto é caro não programming libraries está para desenvolver jogos mais complexos mas é um bocado mais caro mas para é o motor jogo não é temos que pensar já no futuro pois áudio por mono para já que é barato não são as duas a mesma coisa vamos por os dois também não é muito caro e eu uso basic buildings vamos por também texturas 2d texturas 1 também é barato vamos por tutoriais mais mil histórias detalhadas também é barato vamos por animações e meleja já é um bocado vamos vamos seguir para esta aqui ó a não dá não dá vamos ter que escolher ó ok e tá criado é preciso renderizar alguma coisa não sei e vamos chutar ok portanto é de jantar criado vamos comprar quatro cadeiras é para eu se quer gastar dinheiro mais no índio pega a gente comprar as quatro cadeiras não sei se dá para comprar online ou se nós vamos aqui nós vamos aqui até a loja e portanto se calhar vamos dar aqui um pacífico vamos dar aqui uma visita na loja e este é o café acho que foi pelo lado errado o café tá caminho suno isto é excesso antecipado não é malta e temos a general store pois mas eles aqui não têm cadeiras que já temos que comprar isto online e bem eu acho que é isso temos que comprar as cadeiras online bom então tudo bem vamos comprar online e hoje já temos aqui o nosso âmbito de jogo sim Max um vamos aqui a shop e vai para aí para aí então e o dinheiro não nos diz quanto e nós não podemos comprar aquelas só podemos comprar estas e para estes puros não me parecem lá muito confortáveis vamos aqui para esta uma duas três quatro já chegou ouvi ali qualquer coisa tá bem já vou já vou já vou tá bem caraças o negócio é o tipo a pitá Ok já sou embora bom então uma caderninha aqui jeito drop o gente é E aí E aí E aí E aí e como é que eu e como é que eu ponho o left click ou é isto é isto Ok Ok já percebi vamos às outras três E aí E aí o que mais outra nós vamos começar a ter que uma empresa a sério a e por último aqui certo depois precisamos do setup ainda temos 11.400 petrodólares está para acender luz de luz aqui agora tá mesmo então vamos às compras aqui em cima não temos luz é só mesmo isto não é E aí eu não sei bem também não interessa bom então nós agora vamos ter comprar os set up e eu temos esta malta toda a trabalhar e vamos lá shop set up o dano set up para ser vamos ter que ir para os baratinhos não é só uma quatro e isto é um número e quatrocentos pois é melhor um dois três quatro lá se vai o nosso dinheirinho bom então vamos lá buscar os e para escorrer daqui é que são eficientes para caraças já temos o primeiro e o segundo e temos fantasmas e tudo já nesta casa e o terceiro eu acho ver é tirar os computadores da chuva o bumbá puxar aqui a porta e deixa lá mas já temos aqui a malta toda a trabalhar o que a trabalhar no duro e está aqui no pleno e esta não sei o que é que está a fazer e este é o tipo das artes olha que sim nós temos meados ao que é isso só temos com cedo e é com cedo será o que é que ela água ali porque é que a porta não para eu não sei se calhar vamos comprar não nós temos que ir ganhar dinheiro agora vamos lá fazer alguma coisa nós temos fãs que é isto aqui o foodstock o da artina-se com um tempo o cheiro e tudo bem e eu não sei o que é que esta cena da água e também não sei porque é que eu não tô a conseguir ir para aqui e será que eu tenho que tomar banho será que eu tenho que beber água será que eu tenho que ir limpar alguma coisa é isto aqui e eu não conseguir ao meu PC e era o que é isto aqui chefe e a leite se começa a votar trinque essa era cedo nós temos cedo ok o santo 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 esta parte aqui e então agora tô um crio melhor não é tão carinho já dá para ligar o PC ainda não porque e a development s finished ele ainda tava a fazer um motor e demora um bocadinho e deve ter aparecido ali alguma barra de progresso que que eu não vi bom então nós temos já o nosso engine agora temos o que eu em em real vai sencês ex-pire vamos aqui ao nosso engine o que é que nós temos aqui e vai fecha no suporte e faz um jogo de desporto vamos fazer um manager com o idade tem que ser de outra forma tem que ser PC e isto vai ser o que é só um desporto qualquer pedro o pedro é assim ou é assim o pedro não sei pedro manager o mil em 1964 e é certo portanto o nosso nós temos 5.800 e agora aqui nós escolhemos os pontos que queremos alocar vamos por buildings na não existe mil e animais chance pode ser o e por outro lado se calhar não pode ser não que esteja cá bem o áudio não é muito importante lá tem também não object position em talvez vamos por aqui o next as texturas do terreno pode ser tutoriais também histórias não é preciso o detalhe dos personagens é bom e o zero interface é super importante aliás mais importante até do que o detalhe dos personagens a deixar assim e depois áudio de environment ao não seguir música é importante e algo não é por isso e é talvez seja mais a música vamos pôr mono sounds environmental não é preciso também e depois a física a mecânica mecânica aqui é tudo e um carinho de de blogging e vamos por proteção de cópias e este carro não sei se fala perto o next aqui tá tudo logo e agora podemos publicar em alguns destes sítios não é só mas tem uma taxa vamos para este que é a borla e vamos fazer aqui o adversário de mante na eu não sei em quem é que estamos não é mas vamos por se lá street posters deve ser barato não um bocado social media game magazine também importante é para não podemos gastar muito mais pois este é caríssimo vai só assim vai só assim e pronto agora tá desenvolver e tá aqui o padrão manager tá desenvolver enquanto este envolve nós vamos aqui abaixo comprar comida vamos ver o que é que falta eu não sei se tem que começar a limpar o lixo e agora não temos café não temos nada para beber não temos nada ok eu vou comprar comida e aqui a loja e principalmente precisamos de bebida e vamos comprar aqui uns suminhos sumo de maçã sumo de laranja o Raspberry não comprar um cafezinho pequeno e isto é o que é capacitor a comprar leite e vamos comprar aqui umas sandoshas e as maçãs não tenho um pesquete eu acho que tá bem assim e por já está bem assim e entretanto aquilo deve estar feito E aí só tá aqui todo a trabalhar no jogo eu gostava de saber fechar esta porta e enfim deixa deixa lá hora isto está 93 por cento é chegamos mesmo a tempo a comida vai lá o que ter a cozinha e se vocês virem aqui a comida fica logo aqui que nós compramos e eu estou a descansar estão ver vou descansar porque está feito e então vamos ver como é que ficou o nosso jogo já temos que ir a caixa de correio é verdade os jogos aqui vem pelo correio e eu não vai nada e temos que pegar aqui as contas a água 73 paga eletricidade 200 paus logo ali e agora temos o pedal temos as reviu-se portanto vamos ver como é que correu o dia time taxidou nós somos a time taxidou não lembro de escolher esse nome e tanto se ele já viram o jogo e é portanto as vendas vão começar e aqui é os pontos que nos dão as diferentes revistas e coisas assim eu tivemos 6 6 em 10 é ótimo o veteran gaming community quanto é que nos vão dar oito isso é excelente para o primeiro e depois a reviu-a-te e quanto é que nos vai dar sete muito bom e a rock paper grenade 166 tá ótimo e estamos com cedo vamos primeiro antes de tudo vamos ver água e agora eu julgo que o jogo vai começar a vender e ok agora sim começaram as vendas nós temos 1042 vamos começar a ganhar mais ok ganhamos 834 e mais 695 sinceramente não sei se vamos conseguir em cobrir os custos e mais 500 e vamos a ganhar não é os dentes mas já não é muito e aqui ainda não dá para ir mais 400 e nós vendemos aquelas unidades todas temos agora 3 mil 822 petrodólares que é menos do que tínhamos antes ó muito melhor e portanto apesar de ser um jogo bom não foi propriamente um sucesso de vendas talvez tivesse que gastar mais no marketing e será eu não sei temos aqui alguma coisa para nós não e então tantos nós temos que ir aqui ao correio mas já não é assim pronto e eles fizeram um update e agora já estava criar o próximo tá e vamos então criar aqui o novo jogo e a mente vai ser feito e vai ser legal ilegal vai ser legal um pouco assim e plataforma PC e isto vai ser o o pedro o fighting o pedro fighting exatamente não temos muito dinheiro agora e não temos muito dinheiro object position lighting general audio vai ser mais importante e ok mil e animations claro depois também traquecer-se a história também importante aqui é os detalhes de o que era ter e tem mais 2 de que não é tão importante é exatamente a música não é tão importante os diálogos seus azeira lá vai levar que a coisa do pago é importante aqui e a mão não está caro é um bocado bem não vamos pôr vamos poupar dinheiro mecânicas de bugging física 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 aqui é que é importante a proteção de cópias é caro para carácer não vamos pôr e pronto vamos fazer assim um jogo de 1800 1850 dólares e vamos por aqui e nós para TV é muito cara street e se eu não vai vai ser só o street posters porque vamos fazer um jogo 2850 dólares é mas é assim agora já temos mais fãs talvez e nós já temos mais fãs temos também aqui a tecnologia que ainda não fui aqui ó mas o que é que nós podemos por aqui é importante importante e não foi ver sim não dá é não dá para por nada e apertamos zero pontos e research points mente vamos fazer research não não dá e também não temos pontos eu tenho pontos em que é e aqui não tenho não tem pontos em nada o que diz duas vezes tecnologia research point e será que é porque eu tô com fome vamos comer e vamos comer uma tosta e será que agora já posso fazer o meu research e não é tudo bem é tudo bem mas já temos mais fãs portanto pode ser que este aqui corra um pouco melhor é só aqui tá tudo a trabalhar muito bem e pronto aqui para já não quero estar a gastar dinheiro em nada e vamos então esperar que faça que se façam aqui os o resto do chamo preparativos para o lançamento do padrão fighting e se a nossa eficiência não tá grande coisa e agora sim temos aqui um ponto certo vamos fazer não temos aqui grande coisa eu creio 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 no efecto não sei o que é mas vamos supor e aqui ainda não temos nada e também não e tudo bem e já temos isto feito vamos então começar as vendas vamos pegar as contas e vamos ver como é que está aqui a review set 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 não é mal set não é mal outro set e aqui um 6 não posso queixar e outros seis do Rock Paper Granada então já tivemos boas reviews vamos ver então agora as vendas a ver se a gente chega aqui aos quatro mil Dólares e as vendas começaram o mil 72 no primeiro dia o que é 890 e vamos tentar recuperar o que eu estamos o mais 700 temos quase no break-even o 300 e já está já começamos a ganhar dinheiro e ganhamos 3.000 bem ganhamos dinheiro finalmente ganhamos dinheiro nesta mas eu vou ficar por aqui portanto se quiserem dar uma olhadela o jogo chama-se Vilas Blinds ou cortinas da Vila tração em português do jogo tá à venda no Steam e é o que viram é um jogo assim simples mas se calhar para quem gosta deste tipo de startup e tal e depois do jogo tem uma certa evolução essa outra volta não esqueçam de se inscrever no no canal deixar o nosso like e até a próxima